Houve um pedido de destaque do item 10, no processo 48.500, 67, 2013 e 62. Recurso administrativo interposto pela ATE 2, Transmissores de Energia SA, em face do AI 52 de 2014 da SFR, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do desempenho da concessionária na perturbação ocorrida em 26 de outubro de 2012. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informo que há pedido de sustentação oral. A ação fiscalizadora ocorreu no dia 3 de dezembro de 2012 e teve como objetivo verificar o desempenho da concessionária ATE 2, Transmissora de Energia SA, na perturbação do dia 12 de outubro de 2012, que ocorreu a 0 horas e 14 minutos, e teve como origem o bem integrante à concessão da Taesa, localizado na subestação Colinas, e que acarretou a separação da região norte, nordeste e sudeste e centro-oeste, e o desligamento de todas as cargas da região nordeste e de cerca de 80% da região norte, interrompendo um total de 13.945 megawatts de carga no sistema interligado, mais ou menos 9.500 no nordeste e os outros 4.000 e pouquinho na região norte. Aqui eu queria fazer um destaque, a gente deliberou no dia, na reunião do dia, na 12ª reunião, que foi do dia 14 de abril, a gente deliberou um processo sobre essa mesma ocorrência, uma ocorrência que ela manteve um curto-circuito por dois segundos e meio no circuito 1, Colinas, Ribeiro Gonçalves, e gerou o problema de sincronia que derrubou todas aquelas usinas da Chesf. Eu não sei se os senhores recordam, foi um processo sancionatório em que a multa original da Chesf foi de 8 milhões, e que nós decidimos por unanimidade em reduzir a multa para 3.757.1695 reais, em decorrência da ausência de responsabilidade pelo evento. A responsabilidade do evento era, portanto, da Taesa. O enquadramento foi no mesmo artigo, a multa do Grupo 3, mas no caso da Chesf, ela foi por problema de manutenção e de retorno, e no caso da Taesa, a gente enquadrou num inciso diferente por descumprimento do Prodiste. Mas eu só queria destacar que é aquele mesmo evento que a gente deliberou ainda em abril. Foram registradas três constatações e uma não conformidade com o sancionamento de relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação número 21 de 2013 da SFE, que foi emitido em 5 de fevereiro de 2013. A transmissora se manifestou por meio da carta 007, protocolada nessa agência no dia 19 de março, precedida por fax recebido nessa agência no dia 15 do mesmo mês, por meio da qual requeriu o arquivamento do TN, por de acordo com seus argumentos, não ter infligido o contrato de concessão e as normas do setor elétrico que reagem à prestação dos serviços de transmissão elétrica sob sua responsabilidade. Cumpre registrar que a partir de junho de 2013, de acordo com a resolução autorizativa número 4154, a transmissora Aliança de Energia S.A. Taís assumiu a concessão das transmissoras até 2, transmissora de energia S.A., e até 3, transmissora de energia S.A. Deve-se atentar para considerações quanto à tempestividade da manifestação, de acordo com os autos do processo, o aviso de recebimento dos Correios atesta o dia 8 de fevereiro de 2013, como data de recebimento do TN. O recebimento do ARP da transmissora antecedeu o carnaval daquele ano, de forma que o prazo da recorrente para fim de manifestações se encerraria na data do dia 28 de fevereiro de 2013. Porém, a manifestação realizada por meio da Carta 007 foi protocolada nessa agência no dia 19, precedida por um fax do dia 15 do mesmo mês, com a concordância, 19 de março, com a concordância da SFE, inicialmente após tratativas verbais, desde que fossem formalizadas no corpo do próprio documento. Em função dos argumentos apresentados, a manifestação da SFE optou por considerar-se, então, o tempestivo é a manifestação. Em 4 de julho de 2014, por não concordar que as delegações apresentadas pela notificada fossem suficientes para descaracterizar o descumprimento da cláusula 4 do contrato de concessão de transmissão número 11, de 15 de março de 2005, especificamente quanto à não observação dos itens 5.2a, b, d e e e do submódulo 11.7 dos procedimentos de rede, a SFE manteve a não conformidade em nenhum e lavou o alto de infração a AI nº 52, de 2014, por meio do qual aplicou a concessionária penalidade de multa do Grupo 3, no valor de R$ 119.821,70. Em 16 de julho de 2014, a AT2 recebeu a notificação do AI em epígrafe, contra o qual apresentou recurso administrativo tempestivamente, via fax, em 28 de julho de 2014. Por sua vez, a correspondência TAESA 345 foi protocolada nessa agência no dia 31 de julho de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, a SFE concluiu a análise do pedido de reconsideração mantendo em sua integralidade a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 119.000,00, que representa 0,083% do valor de pouco mais de R$ 1.400.000,00, que se refere ao faturamento anual do período de junho de 2013 a maio de 2014, disponível no relatório Balancete Mensal padronizado da transmissora de aliança de energia elétrica TAESA, que incorporou a AT2 transmissora de energia. Faça a manutenção da decisão inicial, a SFE encaminha o processo para distribuição em sessão do sorteio público ordinário, em 16 de março, e fui sorteado o relator do processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luciano de Arruz Ferraz, representante da TAESA. Senhoras e senhores diretores, aqui compareço representando a TAESA S.A. nos autos fielmente relatados pelo ilustre relator. Vou me ater, na verdade, exclusivamente ao ponto que diz respeito à utilização da base de cálculo do faturamento anual da TAESA para a incidência da multa que foi aplicada nesses autos a esta transmissora. É verdade que essa questão acerca da interpretação da regulamentação que foi feita pela ANEL, do artigo 3º, inciso 10, da Lei nº 9.427, 96, ainda será objeto de alguns debates, tenho certeza, seja em audiências públicas, seja mesmo aqui, neste plenário, acerca da correta interpretação dos normativos que regem a matéria, especialmente o que diz que a incidência do percentual de multa dar-se-á em cima sobre a RAPE anual da transmissora. E por que se diz isso? Porque a TAESA, aprovada pela ANEL, realizou uma movimentação societária em que incorporou ao seu score algumas concessões que antes pertenciam a outras empresas, notadamente a sociedades de propósito específico, que terminaram por serem, então, colocadas dentro da estrutura societária da TAESA. E entende-se que a individualização das concessões é fundamental para a correta interpretação das normas que a ANEL tem a respeito do tema. Maximiliano, talvez o maior manualista de interpretação do direito brasileiro, já dizia que a interpretação há de ser feita seguindo quatro processos interpretativos e não apenas um. Um deles, o primeiro, o gramatical, que, com cessa vênia, penso eu, está a ser feito aqui no âmbito dessa agência. O segundo dele, o histórico. O terceiro, interpretação sistemática. E o quarto, a interpretação finalística ou teleológica das normas jurídicas. E por que digo isso? Porque, numa primeira leitura das normas atinentes ao caso, seria muito simples enquadrar o faturamento da empresa, levando-se em consideração a atuação presente. Mas, quando se situa o âmbito da infração que foi detectada pela fiscalização da ANEL, é necessário um pouco mais dizê-lo, data vênia, na interpretação que se faz do tema. Por que isso? Porque a ocorrência aconteceu no dia 26 do 10 de 2012, época em que a ATE 2 era a pessoa jurídica responsável pela concessão Colinas, Ribeirão Grande. E mais, a fiscalização, a fundamentação da aplicação da penalidade se deu por conta de falta de participação em estudos e não execução da proteção C1 da linha de transmissão de 500 KV de Colinas. Referente ao período de 2009 a maio de 2010. Ocorre, como dito aqui pelo ilustre relator, que a Taesa só incorporou a ATE no dia 28 do 6 de 2013, quando houve a aprovação da resolução 4154 pela ANEL. É dizer, se situar historicamente, se situar temporalmente a penalidade ocorrida e mais ainda o período em que a penalidade foi apurada, não era a Taesa a responsável por aquela transmissão à época, se não a ATE 2, que tinha personalidade jurídica própria e que teria um faturamento diferente daquele que a Taesa tem hoje, depois, obviamente, da incorporação de diversas concessões à sua estrutura. Portanto, a diferença na incidência da penalidade é a seguinte. Se se leva em consideração a receita da Taesa hoje, depois da incorporação, a penalidade é de 119.821,70, percentual de 0,0083%. Mas se se leva em consideração aquilo que o faturamento da ATE 2 chega-se ao valor de 13.990,27. A diferença é significativa. Utilizando-se a interpretação sistemática, pelo menos três observações, no mínimo, contraditórias haverão de ser feitas. a primeira delas, a ANEL autorizou a incorporação por parte da Taesa dessas concessões, sem ressalvar aspectos relativos à aplicação dessas penalidades, levando em consideração o faturamento integral. A segunda delas, a própria resolução 4154, que aprova a operação, determina que haja, por intermédio de cada concessão incorporada pela Taesa, a segregação contábil dos valores. E, numa interpretação, portanto, sistemática, de todo o arcabouço normativo da ANEL, chegaremos à conclusão que, se, para uma finalidade, que é a de fiscalização do montante do recebimento, leva-se em consideração a segregação contábil, por que não se haveria de levar essa segregação também para imputação de penalidades? Notadamente neste caso, em que o fato gerador da penalidade é anterior à aprovação da incorporação pela própria ANEL. No voto, na decisão que ora se recorre, os antecedentes que foram levados em consideração para a aplicação da penalidade foram os antecedentes da Ate 2, basta ler a parte final do voto, a decisão, para se chegar a esta conclusão, é dizer, leva-se em consideração para fins de apuração de antecedentes. O histórico da Ate 2, mas na hora de se aplicar a penalidade, utiliza-se da receita da Taesa. Então, numa interpretação que envolva todos esses aspectos, há de se considerar que está diante de uma situação sui gêneris, que não só discute em tese a questão da aplicação da penalidade de utilização da base de cálculo, que ainda será objeto de vários embates, tenho certeza, mas, sobretudo, porque leva em consideração a especificidade do caso, tipicamente, para se fazer, relativamente aos demais processos, uma distinção. um distinguish, aplicando-se com as peculiaridades que o caso tem às normas legais desta agência. A se prevalecer esse raciocínio, nós teríamos violação de alguns princípios. Por exemplo, em termos de licitação, do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Porque a lei de licitações, no artigo 4010, no artigo 55, 8666, ela exige que haja o estabelecimento das penalidades a que uma concessão está sujeita. Ora, como é que há uma variabilidade nessa concessão por conta de uma sucessão societária que foi aprovada pela própria agência a se aplicar uma penalidade num caso em valores absolutos e não em percentuais e outra penalidade no outro? Violar-se-ia, nesse caso, o princípio da isonomia. É o mesmo que dizer que o indivíduo que faz a violação ou a regra de trânsito utilizando um palio deve tomar uma multa diferente daquele que viola a mesma regra dirigindo um carro importado. Porque se leva em consideração não o aspecto objetivo da conduta, se não um aspecto subjetivo da conduta. Mais ainda, um aspecto subjetivo produzido com aprovação da própria agência. O princípio da isonomia clama, nesse caso, a aplicabilidade. O princípio da segurança jurídica, porque quando a Taesa fez as operações, ela levou em consideração a condição não só de rentabilidade, mas também a condição de resposta às penalidades e às PVs que essa ANEL implica, aplica, no âmbito da valorização ou da avaliação dos ativos que incorpora. De modo que, a se levar todas essas questões aliadas à finalidade da própria penalização que a agência tem, porque as penalidades que essa agência aplica, assim como no âmbito do direito penal, elas não têm exclusivamente uma função de penalização ou de arrecadação. Elas têm uma função de penalização, mas também uma função reguladora para que haja o desenvolvimento da correta da prestação do serviço. Se a Taesa possui hoje 19 concessões, 28 concessões, se uma delas falha na prestação do serviço, as demais não. não se há de ultrapassar da pessoa que efetivamente, neste caso específico, efetivamente produziu a penalidade ou a falta, não se há de ultrapassar dela a aplicação da penalidade de modo a atingir toda a entidade, toda a empresa que se formou como tal posteriormente à prática dos fatos ou do fato gerador da conduta. e ainda se o prazo da resolução anel tivesse sido cumprido e a pena aplicada dentro do prazo de 45 dias que se dá para a finalização do processo, a Taesa sequer estaria concluída naquele caso. Ou seja, neste caso a agência demorou a aplicar a penalidade e por conta da sucessão societária a Taesa está a tomar uma penalidade maior. É por conta disso que se pede primeiro a conversão da penalidade em advertência nos termos do artigo 8º da resolução normativa anel e em segundo lugar a utilização da receita da Ate 2 como base de cálculo para a incidência da multa. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria nos darou parecer nesse caso vamos fazer algumas três breves observações depois uma manifestação em relação à questão da base de cálculo. Primeiro em relação ao ponto do prazo de 45 dias a procuradoria e a diretoria já tem uma longa jurisprudência que entende que esse prazo de 45 dias é um prazo impróprio então não há nenhum vício no processo pelo fato do auto de infração não ser lavrado nesse prazo. Segundo a decisão de transferência de outorga integralmente das partes envolvidas e aquele que incorpora ou que adquire o controle societário de uma concessionária sabe que vai se subarrogar em todas as obrigações decorrentes desse processo essas obrigações da empresa que é incorporada. E o terceiro ponto a análise dos requisitos do ato administrativo se dá no momento da sua prática ou seja o período de avaliação da base de cálculo no momento que o auto de infração é lavrado no momento em que a infração é praticada. Mas passando esses pontos vou fazer um esclarecimento o que a lei e o contrato de concessão falam é em limite por infração a lei fala que o limite por infração é de 2% o contrato de concessão fala que o limite por infração é de 2% nenhum dos dois falam de base de cálculo a questão da base de cálculo é remetida para a regulação da ANEL e é a resolução 63 que trata de base de cálculo e aí uma escolha discricionária mas uma escolha que já existia em 98 na resolução 318 e que foi mantida na resolução 63 de 2004 ou seja perfeitamente conhecida pelos agentes antes mesmo da licitação já estabelecia que a base de cálculo não é a receita do contrato a base de cálculo é a receita da concessionária o que vai incidir sobre a receita da concessionária é o cálculo do limite e aqui nesse caso em qualquer situação que se avalie seja na receita de toda o segmento de transmissão da TAESA ou pelo relato da sustentação oral até mesmo pela análise da RAP do contrato da ATE2 estaria se respeitando nessa multa de 119 reais o limite de 2% em relação aos demais pontos a procuradoria não se manifestou mas tem reiteradamente entendido e feita essa distinção entre o que é limite de infração 2% tanto em lei como em contrato de concessão e base de cálculo que não é tratado nessas normas e sim na resolução 63 antes da leitura da fundamentação eu queria fazer só mais um comentário em relação a fala relacionada à isonomia a função do processo sanatório da ANEL não é arrecadatória acho que esse aspecto sequer passa na fase da dosimetria e da análise o que existe aqui é uma função pedagógica e por conta da pedagogia da penalidade então inclusive homenagem ao princípio da isonomia trata-se diferente as empresas conforme o poste econômico então o que se objetiva com isso é que a penalidade não seja insensível do ponto de vista da empresa não vê interesse em cumprir a norma porque o eventual custo seria tão diminuto que não geraria efeito sobre o seu comportamento dito isso eu preciso concordar um pouco com o representante da Taesa no sentido de que nós devemos revisitar e aí eu acho que o caso não é com base que não deveria ser feito em caso concreto mas com base na revisão da 63 que está em análise essa forma de pondeiração porque aqui a Taesa deu caso a um evento de extrema gravidade foi cortado a integralidade da carga do sistema nordeste 80% da carga do sistema norte basicamente por uma não previsão num projeto básico projeto básico que submetido ao NS tratava uma forma de religamento que na hora que foi o sistema de proteção ocorreu houve um curto circuito entre Colina e Ribeiro Gonçalves de 2,5 segundos que ocasionou uma variação muito forte na ciclonia das máquinas e derrubou todas as usinas da região e esse evento gerou uma multa para a Cheste de 3 milhões então o responsável pelo evento está pagando 119 mil e o que não teve condições de religar rápido porque também teve todas as suas usinas desligadas e não estava de certa maneira faltou algum protocolo conforme o voto do diretor jurosa para tratar a sincronia daquele evento faltou o Black Start acabou desligando algumas máquinas e por conta disso demorou para restabelecer levou uma multa de 3 milhões então eu acho que a gente precisa rever sim um pouco mas não a base e sim os outros demais elementos da dosimetria porque a base é simplesmente um dos fatores depois a gente considera outros e aí estabelece um valor aqui no caso deu 0,0083% da remuneração da Taesa um pouquinho mais mas muito longe do limite de 2% se a gente considerasse só até 2% e no caso da variação de receita as próprias concessionárias como a Chesse e Furnas conforme os ativos dela aumentam aumenta a base também conforme há aumento de tarifa aumenta a base a gente está olhando a receita e nós consideramos já por praxe a base no momento da auto-infração então não há nenhuma irregularidade no quanto foi feito aqui como se trata de uma perturbação que foi discutida na reunião do dia 14 e que esse voto também já estava em bloco disponível desde a quarta-feira e há uma descrição do que ocorreu mas basicamente é isso houve um curto-circuito e o curto-circuito foi porque o sistema de proteção relacionado sobre tensão e sobre corrente demorou para atuar estava de acordo com o projeto básico mas de certa maneira a responsabilidade é da Taesa e da ATE2 de operar e por conta disso acabou descumprindo procedimentos de rede no tempo de religamento a não conformidade foi caracterizada então eu vou passar direto a discussão do mérito que seria a partir do parágrafo número 22 a gente economiza aqui algumas algumas páginas com relação então a não conformidade N1 que se refere ao descumprimento da primeira subcláusula da cláusula quarta obrigações em cargos da transmissora do contrato de concessão de transmissão número 11 assinada em 15 de março de 2015 entre a ATE e a União especificamente quanto aos itens 5.2a b d e e do submódulo 11.7 dos procedimentos de rede devido a não participação do processo de definição e a não execução das atividades para adequação das proteções solicitadas no documento ONS número 3 barra 260 de 2009 estudos pré-operacionais associados a LT500KV Colinas Ribeiros Gonçalves São João do Piauí e o Circuito 2 São João do Piauí Milagres a concessionária alegou que a ATE 2 em momento algum deixou de participar dos estudos tampouco deixou de executar a adequação das proteções afastando-se portanto o alegado descumprimento aos procedimentos de rede do ONS e dos quatro sub-itens de procedimentos de rede como descumpridos tidos como descumpridos pela SFE três deles os itens A, B e D estabelece a parceria entre o agente do setor elétrico e o ONS não havendo nesse sentido qualquer possibilidade de se imputar responsabilidade de forma exclusiva aos agentes que por si só esvazia toda a fundamentação constante na exposição de motivos da auto de infração número 52 de 2014 e que o sub-item A e D do item 5.2 do sub-módulo 11.7 os procedimentos de rede do ONS determina respectivamente que os agentes devam participar dos estudos para a implementação das novas proteções e da determinação dos ajustes de proteção em caráter sistêmico restando claro que eventual descumprimento desse dispositivo só se verifica em caso de não haver qualquer participação do agente nos refusos dos estudos e que tal situação não se verifica sendo sua participação inclusive comprovada por meio da data de reunião realizada no dia 25.10 de 2010 constante constando até 2 na lista de participantes da reunião discorda do descumprimento do item E do sub-item E também do item 5.2 do sub-módulo 11.7 dos procedimentos de rede uma vez que foram devidamente cumpridas conforme o projeto básico do primeiro circuito da LT de sua propriedade e não existindo qualquer determinação posterior para a alteração do status de proteção e que a recomendação constante no relatório do ONS era de que a proteção permanecesse desbloqueada quando em verdade era de conhecimento do operador que a proteção C1 da LT 500 Colina Ribeiro Gonçalves encontrava-se bloqueada desde sua própria recomendação do projeto básico em 2006 sustenta que tratou-se exclusivamente de equívoco e inconsistência de informações por parte do ONS que teria deixado de recomendar o ajuste de proteção de forma clara e explícita no relatório emitido e mais ainda deixando passar novamente a oportunidade de solicitar diretamente à transmissora a adequação de proteção inclusive na reunião realizada em 25 de 2 de 2010 na qual comprovadamente até 2 esteve presente ora no presente item do recurso administrativo a concessionária apenas reiterou argumentos já apresentados em sua manifestação ao termo de notificação que no mérito já foram analisados na exposição de motivos para a lavratura do alto de infração e que não traz nenhum fato novo que possa alterar a desejão já proferida pela SFE pela própria participação nas reuniões que definiram as proteções quanto às entradas da LT 500 Colina Ribeiro Gonçalves São João do Piauí Circuito 2 e LT São João do Piauí Milagres conforme afirma em sua manifestação a concessionária deveria ter pleno conhecimento do status das configurações elucidando durante o processo as incertezas que agora tenta usar para se eximir da responsabilidade pela não adequação da proteção conforme determinado pelo INES então aqui a presença em uma das reuniões não vale de nada se essa presença não for ativa e se o representante não tiver os elementos suficientes para colaborar com o estudo então não basta assinar uma lista de presença é preciso efetivamente participar da dosimetria e penalidade em seu recurso a concessionária informou inicialmente que somente a partir de julho de 2012 a concessionária até 2 passou até a Taesa como única acionista sendo que a gestão anterior da referida concessão era realizada por sua antiga acionista a Bengoa Concessões Brasil Holding SA e as atividades de operação e manutenção de todas as instalações da T2 inclusive portanto o primeiro circuito C1 da linha de transmissão em 500 KV Colinas e Ibero Gonçalves eram exploradas por outra pessoa jurídica a ômega operação e manutenção de linhas de transmissões SA integrante do grupo a Bengoa sem entrar no mérito da filosofia de trabalho da antiga acionista a concessionária continuou sua exposição afirmando que a descontinuidade cronológica das ações administrativas sob responsabilidade da SFNL que não proferiu decisão acerca da instauração do processo administrativo no prazo definido no caput do artigo 20 da resolução 63 alterou a base de mensuração do valor da penalidade aplicada à empresa que seria reduzida uma vez que o tratamento base seria somente a T2 e não a da Taesa apesar de reconhecer que o referido prazo está de prazo impróprio cuja inobservância por si só não acarreta a nulidade do processo administrativo punitivo a concessionária reclamou que a ruptura cronológica com o prazo definido pela citada resolução e trouxe evidente prejuízo concluiu dessa forma que o prejuízo verificado em função do demasiado lapso temporal transcorrido entre a análise da manifestação do TN e a lavradura do alto de inflação seria suficiente para a nulidade do respectivo AI ou ao menos a revisão da base de cálculo considerada a SFNL inicialmente confirma o posicionamento apresentado pela concessionária de que a súmula no anel número 12 aprovada pela portária em 1399 definiu que os prazos previstos no referido a normativa são impróprios da administração pública e portanto a sua inobservância pela anel não acarreta nulidade a concessionária questiona a utilização do seu faturamento total como base do cálculo das penalidades alegando que deveria ser considerada apenas a parte do faturamento que expressa rápido o contrato de concessão envolvido na fiscalização a anel possui já o entendimento consolidado de que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores à laboratura do alto de inflação considerando inclusive eventual receita oferta pela concessionária em razão da comercialização de energia o que deve ser avaliado e obedecido na fixação da multa é que seus valores não podem ultrapassar o limite de 2% no valor das receitas de atividade de transmissão em concordância com o parecer número 17 de 2011 da Procuradoria da Anel no caso em discussão e no questionamento da concessionária de que o extenso prazo que levou a SEF para a emissão do alto de inflação tendo sido prejudicial é notório que a penalidade de multa apesar de ter por base o cálculo de faturamento total não ultrapassou o limite supracitado da forma como previsto o contrato de concessão motivo pelo qual não há elementos para que seus valores sejam reduzidos a concessionária questionou ainda a gravidade partindo da argumentação de não ter cometido a não conformidade apontada a exposição de motivos que não estaria considerando a existência de falhas de outros agentes de transmissão a abrangência que não estaria levando em consideração a análise percentual específica de uma situação considerando o universo total os danos e a gravidade que teriam a mesma motivação que deveriam ter o mesmo percentual e sanções administrativas irrecorríveis nos últimos quatro anos pois não teria sanção da mesma natureza anterior esclarece a SFE que a dosometria utilizada está aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada em atendimento aos artigos 15 e 16 da resolução normativa 63 levando-se em consideração a abrangência e a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários além da existência de uma sanção anterior foram identificadas e portanto não encontradas no cálculo qualquer vantagem que teriam sido oferidas foram não identificadas pelo infrator nem a ocorrência de reincidência como objetivo de resguardar o princípio da razoabilidade da proporcionalidade da motivação dos atos administrativos a SFE apresentou na exposição de motivos do atos de infração tabelas com as memórias de cálculos a multa aplicada além das tabelas também foi apresentada na exposição de motivos todas as considerações relativas a cada condicionante conforme mencionados dos artigos 15 e 16 observando os percentuais máximos permitidos no inciso 10 do artigo 3 da lei 9.427 e levando-se em consideração a discricionalidade administrativa nas motivações para o cálculo de gravidade e danos são importantes e respectivamente caracterizados do ato não conforme e as suas consequências nesse sentido as motivações são claramente a não execução da implantação do ajuste de proteção em caráter sistêmico da LT 500 KV Colinas e Beiro Gonçalves São João do Piauí e São João do Piauí Milagres e foi determinante para manter alimentado o curto circuito 2.5 pela região nordeste consequentemente a demora na abertura da linha de transmissão 500 KV Colinas e Beiro Gonçalves e Circuito 1 contribuiu para a propagação da perturbação impondo ao sistema oscilações severas e posterior perda de sincronismo resultando na separação das regiões norte e nordeste entre si em relação às regiões sul, sudeste e centro-oeste ao contrário do que foi alegado pela TEC os recursos não se tratam da mesma motivação e portanto não lhe foram atribuídos o mesmo percentual quanto aos questionamentos de que a exposição de motivos não estariam considerando a existência de falas de outros agentes de transmissão e a abrangência não estaria levando em consideração a análise percentual específica em que a situação considera o universo que está clara na exposição de motivos que a abrangência de 5% vincula-se com a contribuição da não conformidade da transmissora no conjunto de falas que originaram e tornaram críticas à ocorrência parte delas em decorrência daquelas questões relacionadas à Chess quanto ao índice 10 de 10% atribuído ao número de sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos esclareceu a SFE que ao pleitar que seu índice fosse definido como zero devido a não ter havido penalidades por ocorrência da mesma natureza a concessionária confundiu o seu conceito como um de reincidência ambos previstos na resolução normativa 63 respectivamente dos artigos 15 e 16 enquanto o primeiro trata de decisões já proferidas em última missão nos últimos 4 anos e neste caso independente da inflação o segundo são as ocorrências nos últimos 12 meses que se referem à mesma natureza na exposição de motivos o percentual das sanções administrativas e recorríveis e tem 4 é estabelecido em função do número de ocorrências de qualquer natureza cujo escalonamento é padronizado e foi mostrado no quadro 2 e sendo o quadro 1 a relação dos processos lá encontrados a reincidência definida no parágrafo 1 do artigo 16 da resolução 63 e apresentada no item 9 da tabela 1 da exposição de motivos já havia sido considerada como zero por não terem sido localizadas penalizações da mesma natureza em outro argumento até 2 afirmou que na hipótese de manutenção da não conformidade seria necessário enquadramento de advertência com base no caráter educativo da fiscalização bem como pelo pequeno potencial ofensivo da desconformidade nos últimos nos termos do artigo 8 da resolução 63 nesse caso a penalidade de multa não pode ser convertida na advertência o artigo 8 da resolução estabelece os requisitos necessários para se converter penalidades de multa na advertência conforme descrito a seguir ocorre que ao contrário do que defenda concessionária a não conformidade em nenhum não pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo literalmente desligou o nordeste inteiro uma vez que o não ajuste da proteção conforme determinado pelo ANS expôs o sim aos riscos desnecessários e contribuiu sensivelmente para ampliar os efeitos de desligamento do dia 26 de outubro de 2012 tirando consequências indesejáveis e imensuráveis para o sistema assim entendo que não será possível atender o pleito requerente de conversão da penalidade de multa para advertência finalmente no que tange aos pleitos da recorrente para anulação das penalidades em questão ou que seja conferida nova quantificação à multa imposta pelo auto de infração em concordância com a SFL e sido por conhecer e negar provimento às requisições em telas mantendo a integralidade da penalidade de multa zerada então diante do exposto considerando que consta o processo 48500 000067 de 2013 dígito 62 voto por conhecer do recurso apresentado pela T2 transmissora de energia para no mérito negar e provimento de modo a manter integralmente a penalidade de multa imposta no auto de inflação número 52 no valor de 119.821,70 reais que representa 0,0083% do valor de 1.443.634.895,38 reais que se refere ao faturamento anual do período de junho de 2013 a maio de 2014 disponível no relatório balancete mensal padronizado da transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa que incorporou a T2 transmissora de energia e para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as exposições do artigo 24 e artigo 25 da resolução normativa 0,0063 é o voto em discussão eu fiquei com uma dúvida aqui Thiago talvez até a procuradoria também possa me ajudar no item 25 você fala que ela assumiu a 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 em junho de 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 2012 mas no no item 4 acho que talvez esteja errada a resolução autorizativa é de 2013 que que ela assumiu em junho de 13 e e eu fiquei em uma outra dúvida porque na verdade o TN ele foi foi aplicado em fevereiro de 13 então fora da vigência como se for fora da do período em que a Taís havia comprado a empresa eu tenho uma preocupação no seguinte o fato gerador foi lá atrás o termo notificação foi quando a Taís ainda não era não tinha assumido porque tem uma diferença no caso de uma distribuidora porque não muda conforme o acionista assume ele não muda o faturamento da empresa nesse caso muda porque ela teria um faturamento lá atrás quando assumiu ela utilizou-se o faturamento da nova empresa eu fiquei nessa dúvida o fato gerador não foi na época dela tudo bem o fato é grave eu não estou discutindo o fato e nem o representante da empresa está discutindo o fato eu vi que ele se ateve apenas ao período eu fiquei nessa dúvida porque eu acho que embora que ele colocou que nós estamos aqui com a resolução autorizativa em junho de 13 mas eu vi que tem cartas emitidas pela própria Taesa em março de 13 também eu não sei se pelo que depende aqui do voto aparentemente ela já estava assumindo e não de fato ainda não de direito aí eu fico na preocupação se realmente nós não teríamos que utilizar a receita lá da até 2 mesmo porque o fato gerador foi lá atrás independente de o aí ter saído mais à frente ou mais atrás é isso eu acho que nós temos aí jurisprudência sobre isso que é impróprio esse prazo mas a preocupação apenas é de qual faturamento nós iríamos utilizar eu nesse caso porque mudou o faturamento totalmente e nós não tivemos nenhum caso de autoinflação desse jeito que tinha sido ou não tivemos ou nunca ninguém levantou essa hipótese que alterasse o faturamento eu estou fiquei muito eu estou jurosa eu assim só colocar que eu a sua fala é condizente com a preocupação que eu tenho esse caso é muito específico estou alinhado com o que você se aconteceu no passado pelo menos nunca foi trazido a público como esse caso eu fiquei na dúvida no que diz respeito a dosimetria da penalidade autoinflação é em contexto o fato agora que eu fiquei na dúvida foi o seguinte isso aqui é um caso muito específico não é corriqueira essa situação só colocar aqui para ver se está correto a fiscalização aconteceu em 2012 final de 2012 a equipe da ANEL foi lá e fiscalizou em fevereiro de 13 foi lavrado o TN e aí nós tínhamos só a ATE2 correto se naquela época tivesse sido lavrado a autoinflação seria a receita da ATE2 e depois para sanção administrativa que olha os últimos quatro anos não é isso e reincidência que olha os últimos 12 meses não é isso doutor Tiago ele colocou muito claro no voto a SFE tem uma fórmula para aplicar ponderações então tem os fatores que olha os ótimos aí aqui no caso 2012 olharia os últimos quatro anos da ATE e os últimos 12 meses da ATE aí o TN foi lavrado em fevereiro em junho a ATE foi incorporada pela Taesa aí o alto de infração é lavrado em 2014 quando o alto de infração é lavrado aqui na condução do processo usou-se digamos assim o que é praxe na anel eu peguei a receita da empresa e quando eu olhei a empresa em 2014 ela já tinha sido incorporada pela Taesa então eu peguei a receita da Taesa total do grupo é assim que a gente procede eu também faço coro as preocupações que o Tiago colocou e que nós já estamos reavaliando isso na meia na meia 3 na nova meia 3 em uma sessão mais no início do ano a gente também discutiu aqui fortemente esses conceitos e também nós olhamos as sanções administrativas dos ótimos 4 anos do grupo Taesa como um todo e da reincidência dos últimos 12 meses da Taesa como um todo é que é uma dúvida conceitual mesmo é isso mesmo é apropriada essa condução é deixa eu fazer o primeiro esclarecimento parece que o erro material está no parágrafo 25 a resolução autorizativa é de 2013 eu acabei de baixar ela aqui de uma maneira agora relacionada ao mérito o que ocorre é que existe um dinamismo muito grande em receitas relacionadas com transmissão diferente do caso distribuição então independentemente desse ser um grupo em que foi entrou uma hold a hold a Bengoa se a gente fosse aplicar a multa provavelmente não seria até 2 teria que olhar a hold a Bengoa então já tem um argumento aí trocou a hold a Bengoa virou a hold em Taesa independente disso que parece que é um pouco complicado uma transmissora normal como a Chesf a Furna que tem uma quantidade enorme de ativos esses ativos também flutuam ao longo do tempo então dependendo do aqui fica muito evidente porque há uma transferência de titularidade mas a movimentação da base de remuneração ela é relativamente corriqueira se isso causa estranheza de fato causa estranheza mas aqui aí eu faço eu gostaria de destacar só aquela minha fala o objetivo aqui é porque você tem que alcançar o acionista do ponto de vista pedagógico por isso que você tem que subir até ele então se a gente aplicasse uma multa num valor que fosse só da TE2 provavelmente essa multa ela falharia nos critérios de proporcionalidade porque não geraria um efeito eu na verdade olhando esse alto e eu fui leu do Jurosa a sensação que eu tinha era de que teria que voltar para gravar essa que é a dúvida Tiago seja só a TE2 mesmo que você mudasse ou a Bengoa o grupo anterior mesmo que fosse a Bengoa ou que fosse a TEK aí já é uma discussão se fosse para voltar eu acho que teria que ser num lado assim tudo bem vamos reduzir a base mas vamos olhar de novo os efeitos disso de uma maneira geral aí gravaria nos demais nos demais elementos então o valor da multa provavelmente ficaria quer dizer se eu fosse alterar a base eu teria que fazer uma revisão geral e ver olha para alguém que não deu causa a esse evento a gente aplicou a multa de quase 3 milhões e 800 mil e para ele a multa está em 200 mil tudo bem a gente não olhou a base da Bengoa olhou a base da Taesa eu não sei qual é a relação da base da Taesa mas os elementos totais de proporcionalidade da multa quando a gente olha tudo bem tem esse fato interessante mas considerando o que foi colocado não me parece uma multa desproporcional parece uma multa que ela tem um sinal suficiente pedagógico ela é 0,083% do grupo controlador atual quer dizer não é uma multa que gera desequilíbrio gera um sinal adequado então nesse sentido eu não vejo necessidade de rever a base se eu fosse rever como relator eu reveria o resto da dosimetria como um todo para dar um valor semelhante que eu acho que é um valor que é até pequeno a gente está falando de menos de senhor presidente pela hora exclui de fato eu acho eu acho que o valor eu acho até irrisório pelo que pelo que aconteceu não é o valor que eu estou preocupado é o conceito lá atrás eu acho também não teria que ser a receita da TE2 se fosse o caso sim da Bengoa lá atrás é do grupo do mesmo jeito da mesma forma que é o caso da Chess não foi da usina e sim de toda a Chess a minha preocupação é só apenas porque quando ela foi fiscalizada e o fato foi antes de ela ser incorporada é isso a minha dor por isso que eu fiz a pergunta à Procuradoria se é isso mesmo ou se o que nós estamos fazendo nesse momento está correto já que ela assumiu embora que ela assume todos os ônus e bônus mas esse caso ele tinha sido fiscalizado lá atrás e aí muda ele muda mesmo eu não sei qual é a base seria vamos supor da Bengoa não tenho nem ideia e concordo com o Tiago que eu acho que o valor ele é um valor justo eu até acho que é pequeno porque a partir do momento que uma outra que propagou a outra que não deu causa tem uma multa de 3 milhões e 800 nós estamos dando para uma que deu causa de 119 é mais é o conceito mesmo hein Juros a minha dúvida conceitual é exatamente igual a sua eu também não conheço proporção de base da Thaisa nem da Bengoa é conceitual se não seria razoável ser a receita do grupo anterior e principalmente não só a receita teria associado a ela os históricos eu também não conheço o caso prático mas as sanções que foram consideradas nos últimos 4 anos e a reincidência imagino eu que deva ter sido analisado sempre do grupo Thaisa para aplicar a multa isso a gente considerou só até 2 isso é uma das inconsistências que o representante da empresa aponta mas é porque são elementos diferentes então nesse caso só foi considerada até 2 então independente então tá ok não mudaria o que mudaria seria a base então é só a base mesmo ok mas eu também queria fazer alguns comentários assim fico assim com sensação porque eu acho que a aplicação de multa não é realmente uma questão assim tão objetiva como às vezes procuramos fazer porque ela tem um caráter subjetivo mas no meu modo de ver resgatando lá o próprio comando da lei a lei endereça sim no meu modo de ver essa questão ela não detalha mas quando ela fala que o limite é até 2% da receita da empresa então ela tem uma vinculação com a capacidade contributiva digamos assim com a relevância com esse caráter pedagógico ela 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 menciona esse limite e ela fala da receita anual da pessoa jurídica não sei o termo que ela usa mas o sentido é da empresa o sentido da lei no meu modo de ver é claro claro que ela fala em limite aí veio a 63 e disciplinou um pouco mais e essa questão da base de cálculo da multa é uma questão concordo com o representante da empresa que ele longe de ser uma questão assim pacífica ela tem até dentro da própria agência sempre a gente depara com essa discussão e na própria revisão da 63 isso está sendo novamente endereçado agora eu tenho uma dúvida de mais de caráter formal na linha que já foi colocada porque dada essa cronologia que o André aqui resgatou quer dizer a fiscalização em 2012 o termo de notificação em fevereiro de 2013 aí no entre o termo de notificação e o alto de infração houve a incorporação bem aí o alto de infração já foi aplicado no momento em que a empresa havia sido incorporada e aqui claro que tem uma diferença importante de transferência de controle e fusão em corporação através de controle não é eu até acho que o sentido da multa não é alcançar o grupo controlador é a pessoa jurídica detentora da concessão isso é do meu modo de ver é claro não é o grupo agora quem detia anteriormente a concessão dessa AT2 eu não sei se é uma SPE que só tem essa concessão então certamente ela não alcançaria no momento anterior nem no momento atual o grupo controlador é a pessoa jurídica detentora da concessão agora se é a pessoa jurídica AT2 ou a Taesa como foi feito eu também tenho essa mesma dúvida porque eu não estou muito certo mas eu tenho uma certa lembrança que já tivemos alguma situação similar sim no caso da distribuidora CEAM anterior do Amazonas e a Manaus na capital que houve lá sim também uma fusão das duas e nós eu não lembro qual é o resultado mas naquela época salvo engano nós já enfrentamos uma discussão parecida talvez valha a pena até revisitar depois essa situação mas nesse caso aqui a minha dúvida de ordem mais formal é essa quer dizer eu sou tentado a pensar de que nós deveríamos respeitar a base de cálculo da empresa inicial lá da AT2 eu particularmente fico com essa dúvida agora fico com a mesma sensação que vocês colocaram de dado a gravidade aí a outra questão a dosimetria será que a dosimetria ela está adequada para tamanha gravidade como foi enfatizado pelo relator porque deu 0,0083% de qualquer que seja a base aqui então por horas vamos esquecer a base mas a dosimetria para uma inflação no meu modo de ver bastante grave aqui ela está bem calibrada está adequada bem evidente que temos a prerrogativa se entendermos que deve ser agravada agravada desde que cumprido o devido processo contraditório para defesa essa história toda mas eu também fiquei com a mesma dúvida eu queria Ricardo só comentar antes porque você talvez possa comentar com relação a essa questão da base você já alertou que não lhe foi indagado portanto você não tem um parecer formal com relação a isso talvez você não tenha aqui o assunto devidamente analisado mas se eu queria só botar mais dúvidas já que nós estamos cheios de dúvidas quando houve a troca do controle societário absorção já existia o termo notificação portanto o potencial de penalidade a empresa que adquiriu já conhecia então isso significa dizer que esse ônus e esse bônus ela tomou conhecimento portanto sabia que por aí vinha uma penalidade por quê? porque em determinado momento com a argumentação que foi feita pelo agente eu de certa forma entendi achei razoável depois com a argumentação do doutor Tiago diretor relator e aí na sua visão de uma dose de subjetividade nós estamos realmente penalizando por 2 milhões e 800 3 milhões uma empresa que não deu causa e uma outra nós estamos discutindo entre 119 e 13 mil reais então portanto eu estou convencido de que a decisão adotada pelo relator é a mais adequada pelo raiz do momento quer dizer na hora em que existia a notificação na hora que foi feita a compra do controle o agente já conhecia quem absorveu no caso específico conhecia que existia uma penalidade consequentemente essa penalidade na base que já foi calculada pela ANEL em situações anteriores e também me convenceu a questão de quando você tem numa determinada empresa e aí ele citou algumas empresas Chess e Cell a base ela vai alterando na medida que você vai incorporando mais ativos portanto é possível evidentemente no meio dessa todas as dúvidas convencer um raciocínio coerente com o que foi adotado pelo diretor relator só um comentário nesse ponto você fala eu não tenho dúvida que quando há uma movimentação societária parecida com essa no próprio ato da ANEL normalmente consta de que realmente a nova empresa sucede anterior em todas as suas responsabilidades portanto não é novidade para ela que existia um processo vamos dizer assim punitivo em curso talvez o que possa ser alegado como novidade é a base de cálculo aliás é o único ponto que eu acho que quer dizer é a base de cálculo seria daquela receita da empresa que está sendo incorporada dado toda a situação que nós já comentamos ou essa base de cálculo seria alterada ou seja assim fazendo uma comparação mais singela quer dizer se fosse duas SPS de pequeno porte elas sendo fundidas as duas vamos dizer que se fosse do mesmo tamanho a base anterior seria um valor X depois da incorporação a base seria 2X mas ao invés de ser incorporado por essa segunda fosse incorporado por uma empresa tipo Furnas que tem uma uma empresa que tem uma receita muito maior seria razoável a base de remuneração evoluir dessa forma essa que eu acho que é assim do ponto de vista de base de remuneração ainda ainda tenho dúvida com relação a isso num caso muito particular como foi colocado muito específico até isso aqui não é corriqueiro isso aqui é uma situação absolutamente atípica mas enfim o Ricardo não sei se pode nos ajudar já que temos tanta dúvida só não pode colocar mais dúvida eu não tenho aqui uma posição final eu até recebi os representantes na reunião na procuradoria mas não fomos consultados para um parecer mas assim a gente claro pode aprofundar a discussão mas o que parece até do que a gente enfrenta em vários processos talvez não é na base de cálculo que a gente vai ajustar o que é o mais justo mais razoável mais mais proporcional acho que a dosimetria é o mecanismo que a gente tem para chegar a esse ponto então numa hipótese que a gente alterasse por exemplo a base de cálculo esse percentual ele não atenderia ao mínimo critério de proporcionalidade que resultaria numa multa de 13 mil reais e a dosimetria teria que ser refeita agora o que parece é que se há discricionalidade em relação à dosimetria não parece haver tanta discricionalidade em relação à base de cálculo que diz que é a receita do concessionário o concessionário agora é a Taesa no momento da lavratura do alto de infração nos últimos 12 meses ou seja o que a gente tem como ferramenta dado que talvez esse não seja o ponto para a gente atuar seja depois na caracterização da dosimetria para que a multa no final atinja o seu resultado eu acho que na medida que a gente tem um ferramental para chegar num valor que resulte numa penalidade compatível com a gravidade da infração eu não sei se a gente precisa ter uma disputa tão grande em relação à base de cálculo dado que isso já está definido lá no artigo 14 da M3 Moisés eu queria fazer alguma coisa obrigado diretor na verdade as últimas falas falaram parte do que eu ia colocar aqui mas só três lembranças primeiro o meu doutor lembrou muito bem teve o caso lá no Amazonas em que naquela ocasião já foi decidido que as sanções recorríveis eram de cada empresa originária mas a base de cálculo da multa era da nova empresa isso lá no caso Amazonas a gente na verdade para esse caso não pediu o parecer da procuradoria mas pediu para o seguinte que a mesma coisa que é a estação transmissão da estação que é incorporada pelo eletronorte a gente pediu ter um parecer da procuradoria que o Ricardo talvez não esteja lembrando que ele solta muito parecer foi depois desse caso mas o parecer exatamente nessa mesma linha de que deve ser a base de cálculo é a base da empresa nova e outros elementos como sanções recorríveis sim seriam da empresa de origem então no mesmo sentido que a diretoria decidiu lá atrás no caso da Amazon Energia veio parecer e é o que a gente está usando aqui e eu só queria reforçar uma coisa que o Dr. Thiago falou que quando a gente vai fazer o cálculo das emetrias a gente leva em consideração o contexto que está aquele empreendimento então se uma empresa tem uma substração e comete uma falha a abrangência é uma se ela tem 100 substrações e comete uma falha em uma a abrangência é outra então quando a gente fez o cálculo a gente levou em consideração que estava se tratando da Taesa e não só de uma concessão como a TE portanto a multa se fosse calculada com uma base de cálculo da TE não seria 13 mil a gente refaria a base de cálculo inteira seria algum valor entre entre 19 e 13 mas 13 não seria só que os dados se esclarecem agora Moisés aproveitando naquele caso da Amazônia já que você citou que foi exatamente tinha tido uma penalidade também anterior e a alta de inflação foi aplicado já depois da assunção é isso? é isso foi aplicado em uma das empresas anteriores e a inflação foi para uma delas só que a inflação foi calculada quando já tinha se fundido Moisés outra só confirmar entendimento esse outro parecer então que vocês demandaram uma situação similar que já foi então emitido pela procuradoria ela formalmente coloca naquele parecer essa visão de que o que o doutor Ricardo mencionou que é o que importa é a referência do momento que está sendo aplicado a multa o alto de inflação a multa do caso o que está aqui querendo meu parecer nesse caso embora tenha recebido representante da empresa então essa história eu até já conhecia Sr. Presidente eu sinceramente só um segundo sinceramente não pedi parecer porque embora seja peculiar eu volto aquele meu prêmio original eu acho que a gente tem que discutir isso no âmbito da meia 3 não do caso concreto porque a meia 3 ela é expressa em estabelecência no artigo 14 que a base é o concessionário atual nos últimos 12 meses da lavratura da autifração então aqui nós estamos seguindo um texto expresso da resolução não havia necessidade de interpretação para algo que eu considerei cristalino agora eu entendo e eu falei que eu concordo com o representante da empresa de que é possível melhoras nisso mas aí com base em audiência pública em discussão porque por exemplo a gente teve problema de substação na CHESF você tem uma solicitação autorizada e a base de cálculo é a CHESF inteira então um problema numa solicitação lá vai dar uma multa muito maior que essa então de uma maneira geral a gente não pode cair na armadilha de achar que o que define a multa é a base a gente precisa trabalhar a base no resto do contexto e tem que dar instrumentos para que as demais elementos da dosimetria possam dar multas que sejam adequadas o critério de proporcionalidade aqui a multa não pode ser nem alta nem baixa ela tem que ser proporcional isso é um pouco difuso você não consegue dizer se proporcional é 119 ou se proporcional é 130 agora quando a gente fala de para esse evento 13 mil claramente está fora do universo da proporcionalidade então aí eu repito se a gente for mudar a base é uma avaliação completa integral de todos os itens porque não é possível você para o mesmo evento dar 13 mil e dar 3 milhões quer dizer 19 mil já é um pouco complicado mas eu não poderia colocar uma multa de 13 milhões na Taesa que eu não tenho condições de carregar isso já a Chesto tem então são vários elementos que entram então eu só queria destacar que eu não pedi para esse ser jurídico porque para mim é expresso na resolução artigo 14 não havia necessidade de perguntar isso viu Tiago eu não estou discutindo a abrangência a dosimetria até no começo da minha fala eu falei que a multa eu achei pequena até eu achei pequena até porque num caso paralelo que foi muito maior a minha preocupação não é a questão não é a base eu não estou nem discutindo a base eu estou preocupado se quando foi aplicado e quando teve estava sob aérea de outro de outro agente se não seria razoável que se usasse eu acho que foi essa a minha dúvida eu acho que se se for realmente o entendimento mas pelo que parece que a procuradoria colocou não é isso o entendimento eu acho que aí teria que voltar sim e rever todo o cálculo seria lógico a abrangência tudo é aquilo que o Moisés colocou seria bem diferente mas pelo que a procuradoria colocou e o Moisés já nos informou tem um parecer específico dizendo que é a base o entendimento jurídico é a base no momento do alto de infração é isso expresso no artigo 14 eventualmente a gente pode alterar o 14 para ser no momento da UTN o 14 eu estou com ele aberto aqui eu estou tendo essa interpretação que está expresso sem prejuízo do disposto regulamento específico contrato de concessão os valores da moça serão determinados mediante a aplicação do valor de faturamento faturamento nos casos de concessionários aí permissões autorizados ou sobre o valor estimado da energia produzida no caso de autoprodução e produção independente correspondente aos últimos 12 meses a lavratura grifo do alto de infração é o seguinte a data é a data do alto de infração podia ser do TN mas a data hoje referência é o alto de infração então podia ser TN podia ser outra data sei lá não mas eu eu compartilho a visão assim também é uma interpretação não é assim tão direta no meu modo de ver não porque o que foi colocado é fato quando nós permitimos fazer a a fusão a consolidação de várias concessionárias numa mesma várias concessões desculpa numa mesma concessionária inclusive de fato foi exigido que ela mantivesse na contabilidade separado a receita enfim é como se fosse uma filial dentro de uma concessionária então é claro que é possível enxergar a receita daquela concessão que tem essa origem de uma concessionária então e de novo eu acho que o jurosa explicitou a dúvida pelo menos a minha também exatamente na linha do jurosa quer dizer uma é uma dúvida de ordem formal qual é a base de cálculo e essa tem que ser mais objetiva mesmo qual é a base de cálculo que ser utilizada e a outra que é uma coisa muito mais subjetiva muito mais abrangente como apurar o valor da multa e tem todos esses princípios que tem que ser observado a questão da dosimetria da gravidade enfim todas as questões que a gente procurou inclusive dentro de uma de uma preocupação de diminuir essa questão essa subjetividade de tornar alguma coisa mais objetiva possível mas que é por natureza subjetiva não tem jeito você tem que levar em consideração tudo isso então eu acho assim que essa situação é claro que a norma não contemplou e talvez não fosse mesmo razoável ela se preocupar com esse aspecto tão específico aí é uma interpretação mesmo a norma permite essa interpretação claro que permite a interpretação que o diretor Tiago colocou e que a procuradoria aparentemente se posicionou mas eu acho que ela comporta também a dúvida sinceramente eu concordo com o André mas assim eu também não estou discordando dessa visão porque quando ela fala da receita da empresa da concessionária nos 12 meses anterior a lavratura do alto ela está de alguma maneira admitindo que a situação evoluiu lá desde da data que cometeu a infração da data que foi emitido o termo de notificação e aí tem um prazo mesmo e quando há movimentação porque pode haver o contrário pode haver uma cisão pode haver uma cisão e aí era lógico manter a base de cálculo da empresa antes da cisão aí parece que fica mais estranho mais evidente você vai manter uma base de cálculo de uma empresa monstro que foi cindida agora uma empresa pequenininha qual é a capacidade que ela tem de contribuir reduziu substancialmente essa lógica vai na direção de usar a receita dos últimos 12 meses é isso então mas eu só quis fazer esse comentário para dizer realmente é uma questão que talvez na revisão precisa ser mais deixado mais claro não é assim tão evidente no meu modo de ver não ela comporta isso mas o senhor se quiser fazer só a questão de ordem como o senhor falou não de discutir o assunto que aí não é pronto a questão de ordem é que a pessoa jurídica que estava a atuar antes era a AT2 se contar o prazo que a resolução da ANEL estabelece para que haja a lavratura do alto de infração que é de 45 dias quem estaria naquele momento também seria a AT2 ok isso está compreendido ou seja posteriormente é que a Thaísa foi a incorporadora ok obrigado então está entendido que não seria a Bengoa seria a AT2 isso aí a gente já já entendeu mas assim de toda forma de tudo que foi discutido no agora eu acho que cabe a melhoria significativa disso mas não no âmbito deste processo eu acho que é no âmbito da 63 neste processo eu acho que está encaminhado conforme as regras e os procedimentos vigentes e que o fato deste processo ter tornado evidente essa simetria não quer dizer que ele não ocorre no caso das grandes funcionários públicos que tem investimento então era algo que já ocorria quando nós demorávamos mais do que o prazo do que o prazo regulamentar que é um prazo impróprio e isso ocorre nos dois sentidos é muito difícil você saber se aumentou se diminuiu porque também há depreciação também há redução de tarifas então seria algo muito difícil de fazer agora eu acho que é algo que tem que ser discutido no âmbito da 63 não no caso deste processo por conta disso eu mantenho o voto de acompanhar a área técnica e negar provimento eu Tiago mas só para também não ficar doido na minha visão também são coisas distintas uma evolução natural do tamanho da receita anual da empresa por agregar novas concessões para aumentar o valor da RAP perda apreciação uma coisa outra coisa é movimentação societária que muda a pessoa jurídica que é detentora da concessão quer seja por incorporação quer seja por fusão então assim eu particularmente acho que a evolução natural da receita anual isso não tem nenhuma dúvida com relação a isso para mim são duas espécies do mesmo do mesmo reino porque a receita e o que você quer com a norma fixa que é o alto o alto de inflação é que você quer pegar a receita mais atual não não ela pode ser atualizada por diversos procedimentos não isso sim mas estou dizendo são coisas tudo bem mas aí a minha visão é a questão é que a norma mesmo sendo um prazo impróprio mas essa dinâmica conforme o Tiago bem historiou ela não é comum na distribuição mas na na transmissão sim é o segmento que há mais e que incorpora ações que observa a geração pode ser mas não é com a com o volume que acontece na transmissão eu acho que na transmissão essa dinâmica é geração eólica é bem mais decidente mas assim para a gente pegar a receita aderente ao fato por isso que a norma ela atribui de fato ao alto de infração mas ela atribui também que o alto de infração deve ser lavrado com 45 dias da fiscalização não é isso até para não ter esse lapso temporal então uma coisa está associada a outra mas ok eu acho que foi foi realmente aqui rica a discussão mas eu acho que também tendo a entender que a interpretação que está na norma e até para ser coerente com outros casos é a própria opinião da procuradoria eu acho que e aí eu também não queria deixar a dúvida de que eu também eu entendo que caso fosse o caso seja de rever a base de infração tem que rever a aplicação da penalidade evidente que como o próprio Moisés comentou a própria abrangência pega uma referência de uma empresa que só tem uma instalação é uma tem 30 instalações é outra então é evidente que aí seria um não é só trocar a base aqui chama a atenção o fato de um evento desse POR que tem uma abrangência de 5% ele foi de 5% justamente porque foi considerado a Taesa como um todo ok mas em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso apresentado pela TE2 transmissora de energia SA TE2 para numérito negar ali provimento para manter integralmente a penalidade de multa aplicada pelo alto de infração número 52 de 2014 SFE no valor de 119.821 reais e multa essa que deve ser recolhida nos termos do regulamento próximo item